Amigo, se você é instalador de ar-condicionado, fique atento a essas dicas para evitar problema nas suas instalações, principalmente ar-condicionado, raioal com tubulação embutida em forro ou em parede, ou piso, teto e cassete, que é normal ter a tubulação por cima de forros. A primeira dica conta ao tipo de isolamento. Nem sempre este isolamento aqui para ar-condicionado split é o mais indicado quando você vai fazer uma instalação em que a tubulação está embutida no forro, principalmente se o forro tiver alta temperatura. Neste caso, você precisa selecionar e saber qual o isolamento mais adequado, que normalmente vai ser o isolamento elastomérico. Para selecionar, eu vou deixar aqui na descrição o link de um programa, na verdade um site da Armacel, para você selecionar o isolamento adequado. Junto na descrição estarão também os links dos meus treinamentos e da loja online Reparador Raiz. Agora, para evitar pinga-pinga, condensação com este tipo de isolamento, o ideal é que você faça o seguinte. Você pega na junção de um isolamento e do outro e faça uma colagem, não só entre os dois isolamentos, mas também no tubo de cobre. Para isso, você vai ter que adquirir uma cola adequada para isolamento térmico. Aqui, no caso, estou utilizando uma cola da Armacel. Você vai passar um pouquinho de cola no tubo de cobre, onde terá a junção dos dois isolamentos. Então, passe pelo menos um trecho aí de uns 15 centímetros, para que o isolamento térmico esteja colado no tubo. Você vai entender o porquê. Agora, estou passando também aqui no isolamento. Secar um pouquinho antes de fazer a junção. Esse tipo de cola aqui, você tem que aguardar um pouquinho, ela secar um pouco, para que você faça a colagem. Neste caso, quando você fizer isso, juntar os isolamentos, este isolamento estará colado ao tubo. Este aqui, também, você criou o quê? Uma barreira contra a condução por capilaridade da umidade. Se você tiver um ponto com fragilidade no isolamento, vai comprometer, vai entrar o quê? Ar, oxigênio. E esse oxigênio, com a tubulação de água, está usando o quê? Água por dentro do tubo. Dessa forma, você vai criar uma barreira para esta condução da umidade por capilaridade. Se você tiver um ponto do seu isolamento comprometido, não vai passar para os demais. E assim, você vai ter um ponto com problema apenas em 2 metros de isolamento. Espero que essas dicas sejam úteis para você que faz instalação de ar-condicionado. Não ter mais problema com pinga-pinga, ocasionado por problema no isolamento térmico. Um abraço e até o próximo vídeo.